Está chegando ao final a primeira semana de 2021 e lógico que a gente não poderia deixar de falar aqui de mais Universo DC nas telas, mais tretas lá no Universo DC da Warner Bros. Vem comigo! Segundo o Deadline, a série de TV de Loki pode ter já uma segunda temporada antes mesmo da estreia do primeiro ano, que está previsto para maio. A reportagem falava sobre o produtor da série, o Michael Waldron, e deu a entender que Loki pode continuar depois de uma temporada. Se essa informação for confirmada, é uma boa notícia para os fãs da Marvel, já que a Disney Plus ainda não sinalizou se as séries de TV do MCU vão ter mais de uma temporada. Outra informação sobre o Michael Waldron, que é o produtor e o criador de Loki, é que ele vai escrever o filme de Star Wars que está sendo produzido pelo Kevin Feige, que é o presidente do Marvel Studios. Anteriormente, o Michael Waldron era conhecido por Rick and Morty, e ele escreveu também o roteiro do próximo filme do Doutor Estranho, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme de Star Wars produzido pelo Kevin Feige ainda não tem informações sobre o elenco e nem sobre a trama ou o período que vai se passar no universo de Star Wars. A atriz Lucy Lawless, que foi conhecida por viver a princesa guerreira Xena na televisão, descascou o Kevin Sorbo, que é mais conhecido como Hércules das telinhas, por conta da invasão do Capitólio em Washington ontem, lá nos Estados Unidos. O Kevin Sorbo é conhecido lá nos Estados Unidos por ter posições conservadoras, e na rede social ele questionou se os invasores do Capitólio seriam mesmo seguidores do Donald Trump ou apenas agitadores sociais. A Lucy Lawless não deixou barato e falou que os invasores do Capitólio não são nada patriotas e são, na verdade, entre aspas, os macacos voadores que foram impulsionados e incentivados por pessoas malignas como você. Ela não deixou barato mesmo o Kevin Sorbo teve que entubar. Para fechar por hoje, mais uma treta que continua aí nos palcos das redes sociais. O ator Ray Fisher disse que não foi demitido de The Flash, pelo menos publicamente. O site The Wrap havia noticiado anteriormente que a Warner Bros. decidiu apagar por completo a participação do ciborgue do filme do Flash. O Ray Fisher foi, então, lá no Twitter e disse que essa informação não procede. Pelo menos publicamente, ele não foi afastado e nem será reescalado no filme do Flash. Segundo ele, se a Warner Bros. realmente decidir removê-lo de Flash e não reescalar o personagem, isso será um sinal de que o estúdio decidiu apagar publicamente toda a treta que o Ray Fisher trouxe a público sobre os excessos nos bastidores da produção de Liga da Justiça do Josué. Essa discussão aí continua nas redes sociais. O Ray Fisher havia pedido publicamente a cabeça do Geoff Jones, que foi diretor da DC Filmes e agora trabalha como roteirista nos filmes e nas produções da Warner Bros., mas, por enquanto, a Warner não tomou nenhuma decisão e não se posicionou publicamente sobre o Geoff Jones. Por enquanto, essa discussão e essa treta continuam na mídia, na imprensa especializada de Hollywood e a Warner Bros. não se posicionou publicamente sobre a eventual saída do Ray Fisher no Flash. Acompanhe aqui no Hyperdrive para você continuar sabendo tudo sobre as tretas da DC na telinha e também na telona. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e semana que vem tem mais. Tchau!